Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu, o Jardim do Gamer, o Jardim do Gamer, vai ser um chão aqui. Ok, ok! Ok, ok! He-heW I know oh Ei. Ey, XJ. Sup? Sup, Wazzup, man! Wanna go? The party doesn't stop until everyone's over you. Good to hang with you, brother. I'm sorry I get a little tense. Don't worry about it. Hey! It ain't Jeffery no more! It's OG Loke Hey! OG Loke? Oh, sim, ele é um real gangsta, man. Eu sei, mas o que ele faz? O que ele faz? Para o seu carreiro. Parqueiro de carros, carros de carros, ou qualquer outra coisa. Você é um grande ou algo? 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 o 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 I thought you were king you fun you're not grooving hard enough get out of the car and dance you fool back your ass on up and then get some of this here and you don't need a date to do what you think is right get out of the car and then 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 get out of the car and then